O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje e hoje nós estamos recebendo um entrevistado novo no programa e que vem trazer muitas novidades sempre, principalmente naquilo que se diz respeito às crianças, aos cuidados com as crianças, que é o Diogo Borsato Peron, psicomotricista. Para para pensar numa palavra, bom, eu não sei se eu falei certo, mas depois ele me corrige qualquer eventualidade. Nós teremos dois blocos de bate-papo com ele e depois nós teremos a Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz, que vem também trazer aí o seu recado, vem falar do AXOBA que vai acontecer e também é claro, ela vem falar a respeito do imposto de renda, que você pode destinar uma parte lá do imposto de renda que não te custa nada, bem pelo contrário, você estará ajudando muitas entidades, tá? É só você tirar um tempinho para fazer isso, assim todas as entidades da nossa cidade estarão bem. A Casa da Paz já conseguiu muitas situações e muito bom e a Silvia sempre muito ligada com tudo. Eu vou para o comercial e eu volto já já então com o Diogo do Instituto Evolua. Olha só, o nome já diz tudo, é forte, né? E vamos saber um pouco mais desse Instituto Evolua. Volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entrem nessa festa E leve com você Seu sonho mais novo Pouco Pouco a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa e os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com o Diogo Borsato Peron. Ele que é psicomotricista e vamos saber o que é isso? Do Instituto Evolua, né? Instituto Evolua. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Graças a Deus e você? Bem, um prazer muito grande poder ter você hoje aqui no nosso estúdio, no programa da Tamires. Prazer é meu. Para falar um pouquinho do seu trabalho, né? Lembro da Malu que veio aqui no programa, que falou que foi um programa lindo, maravilhoso. A qualquer momento nós vamos repassar ele pra vocês todos. Porque como esse programa, aquela entrevista foi tão compartilhada e tão amada, né? E eu gostei muito de saber também que através daquela entrevista ela foi convidada pra dar palestra em vários lugares. Pra falar de toda a situação. Isso que é o gostoso. E eu fico tão feliz quando isso acontece, porque assim as pessoas ficam sabendo o que tem na nossa cidade, né? Então, hoje nós estamos aqui com o Diogo também, que é a mesma situação. Meu amigo, o que o Instituto Evolua? Vamos começar por ele. Vamos lá. O Evolua é um sonho que ainda está engatinhando. Nós estamos há pouco tempo, dia 11 e agora de janeiro, nós fizemos apenas dois anos. E ele veio graças à pandemia. Graças à pandemia eu falo que a gente sempre tem que tirar as coisas boas das dificuldades, né? E aí a pandemia veio, eu sempre trabalhei com futsal. E a pandemia veio, minha escolinha ficou fechada, porque não podia ter o contato, né? A aglomeração. E aí eu tinha acabado de voltar de Porto Alegre, onde eu fui fazer um curso sobre autismo. De tanto uma colega me chamava, não, Diogo, vamos entrar nessa área. E eu fui fazer esse curso. E eu cheguei numa terça-feira, em Umarama, na sexta-feira, fechou tudo com a questão do Covid, né? Da pandemia. E aí depois disso, na época eu tinha dois filhos, hoje eu tenho três. Na época eu fiquei meio apavorado. Com dois filhos a gente precisar procurar alguma outra coisa para fazer, né? E aí eu tenho a Úrsula, que é uma mãe de uma criança especial. E que ele era meu aluno na escolinha de futsal. E eu falei, Úrsula, posso iniciar um trabalho de atividade motora com o Gustavo? Ela falou, Diogo do céu, o que é isso? Falei, não, é uma atividade que como o Gustavo tropeçava muito. Dentro do futsal, nós vimos que ajudou muito ele. Então vamos trabalhar um pouquinho individualizado, como se fosse um personal. Falei, tá bom, vamos ver como que vai ser. Mas quanto você vai me cobrar? Falei, ó, a princípio você divulga o meu trabalho. E ela começou a divulgar e nós somos muito de Deus, assim. A gente acredita que nada é por acaso, né? E aí toda vez que eu ia para um atendimento eu falava, Deus, está nas suas mãos. Que seja feita a sua vontade. Se o senhor me colocou aqui é porque era para eu estar. E aí foi aparecendo mais crianças, mais crianças, mais atendimentos. E já não estava dando conta mais de atender um aqui, correr para a casa de outro, correr para a casa de outro. E você atendia no domicílio? Atendia no domicílio, na pandemia. Ia com máscara, com capa, com um monte de... Tudo o que era exigido, né? E aí eu lembro que eu fui até Maringá, conheci um instituto lá, que é o Instituto Ima, um lugar fantástico. E aí a minha esposa falou, ó, está na hora de a gente pensar em abrir algo, porque não tem mais espaço para você ficar indo de um lado para o outro. E meu pai sempre foi meu incentivador, falou, então vamos lá, eu ajudo você a montar. E aí foi nascendo o Evolua. Ele começou aqui na Rua Santa Catarina, que pertinho da gente. Por isso o nome Evolua? O Evolua foi porque ele foi evoluindo gradativamente, e é aquilo que a gente vê dentro das crianças. A gente vê que a cada dia que a gente... Mas estão evoluindo. Eles evoluem, a gente vê como que vale a pena isso. É gratificante demais. E aí, dois anos atrás, o Evolua começou com a sua sede. Hoje nós estamos lá na Avenida Brasil, um espaço maior, graças a Deus. Que lugar, o endereço. Nós estamos ali próximo ao Bosque Virapuru, onde antigamente tinha aquele Ralph de skate, a pracinha. Sim, sim, sim. Ao lado da Academia Trainer. Estamos ali. Do lado entre nós, eu estou entre a Trainer e o Instituto Pequeno Planeta. E você hoje também cuida do filhinho da Malu. Isso, atendeu o filho da Malu, que tem a paralisia cerebral. Um beijão, Malu, que Deus abençoe você, viu? O que é a psicomotricidade? Então, a psicomotricidade é uma palavra que se a gente separar ela, psic... Psicológico? Vem da parte psicológica, comportamental, sentimentos, que a gente vai estar trabalhando com a criança. Psicomotor, acho que... Isso. O covem de cognição, aprendizado. O motriz de motor. E o cidade de idade. Então, se a gente parar para ver que dentro da psicomotricidade, nós temos três pilares. O afeto, o intelecto e o movimento. Então, quando nós colocamos o movimento aliado ao afeto, que automaticamente a criança tem que estar ali pensando no que ela vai executar, é algo que a evolução vem muito rápida, né? Porque o movimento a gente tem desde o nascimento. Então, a gente não consegue hoje praticamente fazer nada sem o movimento. Então, a gente coloca essa psicomotricidade aliada à parte cognitiva, as emoções, as frustrações que a criança vai ter. E o afeto, né? Que sem afeto a gente não consegue nada. É verdade. Amor, carinho, atenção. É tudo o que eles querem, né? E qual a importância dela com as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento? Então, isso tudo que você falou faz parte. Faz. Porque, por exemplo, assim, nós sabemos que os estudos mostram que a maioria das crianças que tem algum transtorno, autismo, TOD, TDAH, afeta a condição motora. E quando nós damos esse estímulo motor para ela, automaticamente nós já estimulamos as diversas outras áreas do cérebro. Então, até brinco com os pais quando os pais chegam lá. Nós temos no cérebro a parte pré-motora, né? Que faz o nosso planejamento motor. Então, tudo aquilo que nós visualizamos ou ouvimos, o nosso cérebro planeja, manda informação para a motora, que manda o estímulo para o nosso corpo se movimentar. E até eu brinco com os pais, nós profissionais de movimento, né? Da educação física. Eu sempre dou o exemplo assim. Imagina a escola, todo mundo fazendo prova e o professor de educação física passando pela escola. Que sai aquele barulheiro, aquela gritaria. Todo mundo sai para ver. E muitas vezes vai no embalo para ver o que está acontecendo. E é como se fosse a área motor. Então, quando o nosso cérebro manda o estímulo motor, todas as outras áreas, fala, aprendizado, todas essas áreas vêm ao embalo dela. Então, quando a gente trabalha com crianças que têm transtorno de algum autismo, TDAH ou TOD, tem essa dificuldade cognitiva, a dificuldade na fala, a dificuldade motora. Então, nós dando esse estímulo motor, consequentemente, nós ajudamos nas outras áreas também. Então, por exemplo, a gente tem criança que tem dificuldade com a frustração. E ele está fazendo um desenvolvimento, um trabalho motor, que ele vai se frustrar. Mas nós, eu sempre falo para os pais assim. Nós vamos buscar muita persistência da criança. E não a perfeição. Então, ele errou. É um todo para conseguir um bom resultado. Ele errou? Não tem problema. Vamos lá, vamos tentando de novo. Vamos lá. Quantas vezes for preciso, a gente vai estar repetindo ali com a criança para que ele consiga aquele objetivo proposto para aquela atividade. Consequentemente, a gente vê aquela alegria dele. Sempre persistência, jamais resistência. Isso mesmo. É esse o nosso carro-chefe. Sempre trabalhar com a persistência. Agora, você faz a tua parte, mas o pai tem a lição de casa também. É, e eu sempre falo para os pais assim, os pais que vão lá no Evolua, que já conhecem, sabem que o nosso espaço é um espaço aberto. Então, os pais podem entrar, acompanhar a sessão do lado. Tem pais que às vezes até entram e a gente coloca o pai para fazer a sessão junto com a criança. Para poder entender um pouco o tratamento do filho. Com certeza, porque assim, lá comigo a criança vai ficar 45 minutos, dependendo 90, uma vez, duas vezes por semana. O resto é a família. Então, se a família entende qual que é o plano que nós estamos trabalhando com a criança, e aí ela nos ajuda em casa, brinca com o filho, faz aquele plano que a gente está fazendo dentro das condições que ela tem em casa, o resultado é outro. Porque senão a gente fica naquela assim, ela vai voltar, vai uma vez por semana. Às vezes a criança mora em outra cidade. Vem uma vez por semana. Até demorar os sete dias para ela retornar, é um processo mais demorado. Então, se a família ajuda a gente fazendo as atividades em casa, a evolução é bem mais rápida. Agora, você trata de várias situações, não é só do autismo. Você trata de quais são mais? Lá nós temos um síndrome de Down, temos três com paralisia cerebral, APC, autistas, TOD, TDAH, transtorno global do desenvolvimento e transtorno de linguagem, que é atrás da fala. Qual que é o mais delicado? Todos são? Todos são gratificantes e tudo depende da maneira que a gente vai abordar. Depende do que você faz, depende da continuação dos pais em casa com a criança. A dedicação, porque precisa de muita dedicação. Muita dedicação. A gente sempre, até aqui na Santa Catarina, a gente tinha uma frase que a gente usava muito, que coisas pequenas se tornam grandes quando é feita com amor. Então, independente da dificuldade que a criança tem, se às vezes é só uma dificuldade de fala, ou é uma criança que mora em apartamento e o pai quer que coloque lá para aprender a questão de coordenação motora. independente do transtorno que tem, a gente tem que dar o máximo da gente, com o máximo de amor possível, para ter aquela recuperação e a evolução da criança. Agora, todo esse trabalho que você faz com as crianças, com os pais, isso tem que ser contínuo? Contínuo. Nós lá somos uma equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Nós temos a equipe Evolua. Então, é um trabalho contínuo, como você mencionou, né? É lá a nossa equipe fazendo esse trabalho com a criança, é a família nos ajudando em casa e a escola, né? A escola também tem um papel muito importante, fundamental. É o importante é os pais fazerem a tarefinha de casa e bem feitinho, né? É, a gente entende ali que, por exemplo, os pais têm aquela correria do dia a dia, né? A gente sabe, a gente entende, nós também somos pais. Mas hoje, né, parece que as coisas ficaram um pouco mais difíceis, então, daí é pai e mãe trabalhando fora. É, a gente entende que é um pouco mais complicado, mas aquele pai que consegue ajudar, a gente tem esse feedback dos pais, ah, eu fiz essa atividade um pouquinho diferente, porque eu não tinha tal coisa. E a gente vai sempre dando variedades para os pais, né? Então, pai, aqui a gente trabalha com isso, mas em casa você pode trabalhar com isso, com isso, com isso, e dar várias outras formas para ele também poder estar fazendo em casa. Agora, essas brincadeiras, essas tarefas, né, de casa, é mais na escrita ou é mais brinquedos? Pecinhas, essas coisas todas? O nosso, assim, ó, eu sempre falo, a gente bate muito na escola, né? A escola sempre pega a questão da motricidade fina, que é a coordenação motora fina. E eu sempre falo para os pais, os pais chegam com essa angústia lá para a gente, ah, está com a dificuldade na escrita, em pegar. Eu falo assim, ó, não existe como a gente trabalhar a motricidade fina, que nós chamamos de micromotricidade, sem antes ter a macro. Até eu uso muito exemplo assim, ó, é como se aqui fosse uma ponte. Eu não consigo chegar do outro lado da estrada sem passar por essa ponte que está no rio. Então, primeiro eu tenho que fortalecer meus braços, fortalecer meu tronco, para daí eu conseguir trabalhar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu só vou lá pegar com o prendedor para trabalhar a motricidade fina. Se eu não tiver o meu amplo, né, a nossa motricidade ampla, a macromotricidade bem trabalhada, eu vou ficar batendo, 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 batendo e fica mais difícil. Então, é essa que a gente bate muito na tecla. A importância da área motora em todos os aspectos. É isso aí. Eu vou para o comercial e eu volto já já, para continuar esse nosso bate-papo com Diogo Borsato Perón, do Instituto Evolua. Volto já. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas de malha também sem manga, são blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity, ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração, são vestidos que entraram na promoção também, com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados. Já de volta do nosso comercial, você que está chegando em casa agora, você quer saber o que está acontecendo por aqui? Então, hoje nós estamos conversando com Diogo Borsato Peron, do Instituto Evolua. Psicomotricista. A palavra é desse tamanho, mas a gente chega lá. Bom, vamos continuar nosso bate-papo. O que é a diminuição das telas? Nós estamos vendo que a sociedade hoje é muito corrida, e às vezes os pais, naquela correria do dia a dia, acabam deixando muita criança na frente de tela, de celular, de tablet, de videogame, de TV. E a gente tenta bater muito lá na tecla. E no tratamento não acrescenta. Não. A gente bate muito na tecla com os pais essa questão. A gente precisa colocar as crianças para brincar. sentar no chão, pegar um carrinho, pegar um dinossauro, pegar uma boneca, pegar um hominho, e fazer com que elas trabalhem a criatividade. Porque se a gente parar para pensar assim, a tela hoje, se for ficar jogando, fica jogando aqui. Uma postura totalmente inadequada. Aquilo como acho que a Malu, que passou por aqui, que é da área da fisioterapia, ajuda muito. Então a gente vê que a criança fica muito assim. Tablet também. TV fica largada no sofá. Então toda essa questão não prejudica só a parte do cérebro. A gente vê que o excesso de telas prejudica no contexto geral da criança. A gente fala lá que a gente sempre tem que analisar a criança como um todo, não só por fragmentos. Então muitas vezes assim, a criança está irritada porque ficou muito tempo na tela, e o pai, para chegar na terapia, tirou da tela. Vai gerando uma certa dependência da tela, que ela quer ficar ali o tempo inteiro. Infelizmente isso é prejudicial. E vira um vício. E vira um vício. A criança fica preguiçosa daí. Então a gente bate muito na tecla com os pais, só diminui a tela, deixa para brincar, coloca no chão, vai jogar bola, vai jogar bola, vamos andar de bicicleta. Tem uns quebra-cabeça tão baratinhos também nas lojas. Aí às vezes o pai chega, mas ele ainda não pedala, então vamos lá, vamos ajudar, ensinar, a gente dá as dicas bem simplesinhas. Esses dias até um pai falou assim, meu Deus, é tão simples a dica que em duas sentadas na bicicleta o menininho começou a pedalar da forma que a gente deu a dica. Então isso é gostoso. E aí começa a colocar, viu, é mais gostoso você tirar um tempo de qualidade para o seu filho, você saiu da tela e ele também saiu da tela. Verdade. Antigamente era tudo diferente. Muitas vezes as pessoas colocam os vídeos, as crianças jogando bolinha de gude, brincando com carrinho de madeira, montando os carrinhos de madeira, era tudo diferente. Até ontem chegando em casa, eu comentando com os meus filhos, olha filho, na época do papai e da mamãe, 11 horas da noite, a gente podia estar jogando bola na rua que não tinha perigo agora. Hoje é perigo nenhum. Hoje? Hoje é tudo diferente. Psicomotricidade aliada a outras áreas. É como eu comentei agora há pouco, a questão da psicomotricidade é um regêno em todo. Então toda vez que a gente tem relatos de pais, que a partir do momento que começou o estímulo motor, diminuiu a intensidade das sessões de fono, porque nós trabalhamos muito com todas as áreas. Lógico que eu não entro na área da fono, não entro na área da psicopedagoga. Cada um na sua área. Cada um na sua área. Mas a gente é muito aberto a essa parceria. Então, por exemplo, a criança vai lá, quem são os profissionais que atendem a ela? Ah, fulano, fulano. A gente tenta entrar em contato com esses profissionais, o que você está trabalhando que eu posso ajudar. Eu acho que esse trabalho multidisciplinar visando a evolução da criança é o que importa. Então, por exemplo, a gente está lá, a criança tem que erguer um cone com o pé. A gente está trabalhando a parte motora. Só que daí, que cor que é essa? Já é uma criança que já tem um desenvolvimento legal. Ah, esse é o azul. Então, azul começa com a letra A. Ah, vamos pensar em mais palavrinhas com a letra A. Então, de uma certa forma, o objetivo é a área motora. Mas a gente está contribuindo com a fono, com a parte da cognição, do aprendizado, criando um repertório de palavras, um repertório motor. É um grupo que trabalha com uma criança. É como eu falei assim, eu não posso pensar na criança só no aspecto motor. Eu tenho que pensar nela no global, no geral. Ele é um ser humano que está ali e ele não é só uma parte, não é só um fragmento. Ele é o total. Agora, também pode acontecer dos pais desanimar e não ajudar mais o filho em casa também? Pode. Até... Pode assim, não deveria, né? Não deveria, mas acho que acontece. Até nós pegamos um caso, há um tempo atrás, que o pai já tinha desanimado. Era um autista nível 3 de suporte, bem comprometido. E aí o pai falou, já não sei mais o que eu faço, a gente já desanimou, não sabemos... E a gente foi batendo na terra. Pai, se você desistir do seu filho, quem vai acreditar? Ah, mas às vezes a gente está tão cansado, eu peço para ele pegar um biscoito e trazer ao sofá, ele não traz. Você já apresentou o biscoito? Olha, esse é um biscoito. Pega. Vamos levar até o sofá? Sofá. Porque você tem que começar do zero. Tem que ir fazendo do zero. É o que todo mundo fala, né? O trabalho é de formiguinho, é o devagarzinho. E hoje a gente vê que o pai chega lá com aquela alegria, que o pai comenta uma coisa com a criança, a criança já entendeu o que ele quer. E às vezes é assim, a gente tem muita liberdade. Eu, como da área do movimento, eu brinco muito com os pais. E eu falo, olha, graças a Deus você não desistiu do seu filho. Hoje o seu sorriso é outro. É verdade. Então a gente vê que é difícil. Eu imagino que deva ser. que a gente conversa com os pais na recepção, mas a gente tenta sempre falar para os pais que lá no Evolua é lugar de sorriso. Então às vezes o pai chega lá cabisbaixo, triste. Às vezes a gente precisa dar aquele gás ali para o pai também, dar aquela motivada. A gente vê que a criança está evoluindo. Vem aqui para você ver o que ele está fazendo que antes não fazia. Aí o pai já sai de lá com um semblante totalmente diferente. Então não pode desanimar. É persistência. Acorda, esse tratamento, as crianças vão diariamente para o instituto? Ou é uma, duas, três vezes por semana? Ali é assim, nós temos fases lá dentro. Então, por exemplo, o primeiro contato que a gente chama é anamnese. É o conversar com os pais para entender desde a gestação se é uma criança prematura, se não é. Como é que foi esse período da gestação? Porque tudo conta. Tudo influencia. Passada essa fase da anamnese, eu vou conhecer a criança, que é a minha avaliação. Nós temos dentro da área motora diversos protocolos de avaliação. Mas eu tenho muito naquela assim, a criança não é um robozinho que ela vai fazer aquilo que está ali. E aí nós lá do Evolua Equipe montamos, baseado em outros protocolos, montamos um protocolo nosso onde eu falo que a gente tem que fazer a vida daquela criança ser funcional. Pai e mãe não é eterno. Então eu tenho que dar funcionalidade para aquela criança. Então movimentos do dia a dia, que ele vai usar na educação física, que ele vai usar em casa, que ele vai ajudar a mãe a carregar uma sacola do mercado. Então esse protocolo de avaliação que nós fazemos lá com essa criança, nós vamos avaliando quais são as dificuldades que ela tem. Então a gente observa para daí planejar e para chegar à intervenção. Aí varia muito assim, de acordo com a dificuldade da criança. Hoje na Evolua, eu tenho crianças que vai uma vez por semana, eu tenho crianças que vão duas e tem crianças que vão três. Já tive criança de todos os dias. hoje a gente conseguiu diminuir e inserir em outras terapias também, porque é muito assim, é o ideal e o real, né? A gente sabe que se parar para ver, o importante era todos os dias, porque é atividade física. porém, a gente sabe que as crianças têm outras terapias para fazer, então eu sempre recomendo. Ele não é só ali no instituto. Não é só ali. E que ele precisa da comportamental, precisa de todas as outras áreas, né? Então eu sempre oriento para os pais, o possível, pelo menos duas vezes na semana. Não dá. Uma me ajuda, desde que você der a continuidade em casa. Aí entra a questão do papel da família junto. Verdade. A gente vê pelo apresentador, Mion, né? Ele tem um filho. Tem. O trabalho que eles têm, a dedicação que tem. A dedicação. É dedicação 100%. E daí tem também aquele outro porém que vai para o colégio, sofre bullying e assim por diante. E igual a gente estava comentando. Não só na escola, mas em qualquer lugar, num parquinho, num restaurante, uma lanchonete. E agora nós estamos lá no Evolua criando um protocolo para enviar para os professores de educação física. Para que não, para que essas crianças parem de sofrer o bullying na escola. Porque muitas vezes, ah, não faz atividade física, não joga, porque, ah, não sabe jogar, esse aí é ruim, ninguém escolhe ele. Então nós vamos estar enviando para os profissionais de educação física das escolas um questionário para a gente entender como que o nosso aluno que vai lá no Evolua está dentro da educação física. Quais são as principais dificuldades que ele está apresentando na escola? Para dar em cima dessa dificuldade, nós podemos inserir lá no plano de terapia dele. Para que ele possa retornar à escola sem aquele medo de interagir com outra criança, de jogar um basquete, jogar um vôlei. E essas crianças, vamos falar assim, do Instituto, são crianças, assim, bem sentimentais ou não? Eles são sensíveis, delicados? Tem de todos os jeitos. Tem. Tem uns que se sentem mais? Tem. Tem criança que chega lá, já chega sorrindo, tem criança que chega chorando e vai embora sorrindo. Então, assim, tem dos dois jeitos. Alguns são bem sentimentais, já outros... Absorve mais para ele. Absorve mais, isso. Já outros que... Que absorve mais, sofre mais também, né? Infelizmente é. Bom, minha última pergunta, a coordenação motora fina. O que é a coordenação motora fina, Diogo? Que é a micromotricidade ali, né? Que nós comentamos agora há um pouco. As escolas batem muito isso, né? Ah, não está pegando no lápis, não está segurando direito, não está cortando, pegando na tesoura. Então, muitas vezes bate muito assim, ah, a importância da micromotricidade, da motricidade fina. Abrir uma garrafa, brincar com massinha de modelar, pintar, fazer o contorno. E aí eu volto a falar, se a gente não tiver a macromotricidade, né? Uma coordenação motora global ampla, braço fortalecido, tronco fortalecido, a micromotricidade a gente vai demorar muito mais para alcançar. Porque senão a criança vai abrir uma tampinha e ele está aqui assim, vai escrever e deita na carteira. Então a gente precisa que ela tenha uma postura, bracinho firme, para ele conseguir fazer um movimento da escrita, né? Que é a grafomotricidade. Então essa parte da micromotricidade, da motricidade fina, depende muito da motricidade ampla, que é a global que a gente chama. Todas as crianças, elas frequentam a escolinha? Ou não? Nem todas. Eu atendo crianças lá, que vão na APAI. Tem crianças que ainda não têm idade escolar, algumas estão iniciando agora. Os DAO, né? São mesmo, jamais. O DAO que eu atendo não vai para a escola, não vai para a PAI. Não? Ele vai para a escola regular. Ai, que bom. É uma figura, é uma figura. Imagina. Só que assim, nós atendemos crianças desde um ano e oito meses, que foi o que nós tivemos. E a minha mais velha, que hoje eu atendo, é uma de 43 anos. Você não atende sua criança? Não, não. É todas as idades? Todas as idades. Apresentou algum transtorno do desenvolvimento, tem alguma dificuldade motora, a gente está atendendo. Essa mesa de 43 anos, ela tem uma doença muito rara. Chama-se síndrome de moia-moia. É típica da cultura japonesa. E aí, é como se o cérebro desse vários AVCs no decorrer da vida dela e vai afetando o desenvolvimento motor. Então, a gente vem trabalhando essa parte motora nela, aos 43 anos, para que ela tenha esse prolongamento da vida dela com qualidade de vida. Agora, ela com 43 anos está fazendo o tratamento contigo no Instituto. Mas ela já vinha em tratamento? Ela ficou até os 12 anos no Japão fazendo esse tratamento. Hoje, ela vem na APAI. Aí, há pouco tempo que ela ingressou. Deve ter uns três meses que ela ingressou no Evolua. e é gostoso a gente ver essa evolução. Ela não tinha esse fechamento de mãos. Hoje, a gente fica falando para ela fazer. Hoje, ela já está até alternando as mãos. O abrir, fechar, pegar algum objeto que antes ela tinha dificuldade. Olha só! É muito gratificante. Eu imagino. Maravilhoso. Com certeza. Mas gratificante, maravilhoso também de ver você fazendo esse trabalho. Isso é gratificante para a gente, para a gente saber que temos um instituto como a Fisio Kids, né? Como a Fisio Kids. A Fisio Kids foi pioneira, né? Pois é. Então, eu fico muito feliz em saber que nós temos isso. E as mães que têm filhos especiais ficam felizes também. Com certeza. Agora, vamos deixar endereço, tá? Vamos deixar o número de telefone, se você tiver. Sim. Que às vezes tem mães aí, os pais assistindo a gente e ficam felizes em saber que temos um instituto. O Instituto Evolua aqui na nossa cidade que pode estar atendendo o seu filho, né? A sua filha, enfim. Nós somos localizados ali na Avenida Brasil, Avenida dos Bancos. subindo no sentido ao Bosque, o Irapuru. Finalzinho, antes de chegar naquela pracinha onde tinha o Ralph, de skate, nós estamos ali. Ao lado da academia, entre a academia, treino e o Instituto Pequeno Planeta. O nosso telefone é o 9-8453-2009. Tem varga lá ainda? Tem, tem. Pode ir lá. Sempre dá um jeitinho. Sempre. Nós atendemos também na AMA. Nós temos um profissional nosso que está lá dentro da AMA fazendo esse trabalho da psicomotricidade também sobre minha supervisão. Falar em AMA quando vocês precisarem já vieram outras vezes, mas pode contar com o programa da Tamires também para isso. Eu gosto de mostrar os profissionais e também locais onde vocês podem estar levando os seus filhos para um tratamento e ter uma vivência diferente com o seu filho. que é muito gostoso ver ele progredir a cada dia. Com certeza. Isso é muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Amém. E sucesso para você. Obrigado. E eu tenho certeza que é um sucesso e que Deus já colocou a mão e está aí ajudando muitas crianças, ajudando muito os pais, principalmente as crianças. E os pais é dedicação. Bem isso. Eu vou para o comercial e eu volto com a Silvia Ribeiro Martins, presidente da Casa da Paz, que também tem um recadinho para vocês. Que também lá tem umas 90 crianças, né? Que ela faz também um trabalho muito lindo. É uma mulher que tem uma dedicação também. E essa faz parte do programa. Eu sou madrinha da Casa da Paz, então a gente sempre está junto. Eu vou para o comercial e volto com ela. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicrede Traga a sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Agora nós vamos conversar com a Silvia, então, né? Vamos conversar com a Silvia Ribeiro Martins que ela também a Casa da Paz tem muitas crianças, né? Vamos saber dela também se tem alguma criança doente se tem alguma criança internada lá, tomara Deus que não E vamos falar então do Imposto de Renda e também do AXOPA Tudo bem contigo, Silvia? Olá, tudo bem, Tamiris Que bom te ver de novo Que bom estar aqui de novo Mas a Silvia é bem atuante Ela é uma presidente bastante atuante Ela está muito ligada com a Casa da Paz Então sempre ela vem no programa da Tamiris Eu sou a madrinha da Casa da Paz Então o que acontece? Eu abro as portas do programa da Tamiris para todas as entidades Não é só para ela Mas ela aproveita bem Então sempre ela vem aqui alertar o pessoal Ela vem trazer os recadinhos das promoções que ela faz também que é uma forma que ela tem de arrecadar verba para fazer as melhorias e tudo o que precisa na Casa da Paz Então isso é bacana Tem que aproveitar o espaço mesmo Já que tem, aproveite Porque não é sempre Não é todo mundo que dá o espaço Então ela aproveita Ela sabe aproveitar Silvia, e daí? Tem criança internada? Olha, internada acho que não Mas com o atestado tem muitas Olha só que judiação Muitas crianças Também não tem mais lugares nem no hospital para... Judiação A gente fez um aperto lá com as crianças de dar um prêmio bem legal no final do ano para quem não tivesse nenhuma falta Nossa, choveu o atestado porque as crianças não podem ir judiação com medo Então... Porque eu nunca exigi o atestado deles, né? Não está bem Não está bem mas aí acho que por causa da nossa proposta aí que fizemos no início do ano Falei, olha quem não tiver nenhuma faltinha Que é um incentivo que você faz não é verdade? É verdade Então... E infelizmente tem muitos muitos mesmo não sei nem te dizer quantos porque todo dia tem alguém Então, vamos cuidar das nossas crianças né gente? Casa bem aberta os colégios né? Janelas bem abertas deixa bem arejadinho porque a tal da gripe eu vou te contar e outras coisas mais virosas e não sei por que todo mundo pega É, problema pulmonar bronquite muito, muito sério Muito sério Muito sério Bom, o imposto de renda como está? Então, continuamos aí agora está na hora mesmo né? As entregas já iniciaram dia 15 de março e vai agora até maio né? Abril ou maio Nossa, até esqueci e então nós estamos aqui para reforçar né? Que as pessoas não deixem de fazer essa destinação não vai custar nada é só lembrar o seu contador se for você mesmo que faz lá no próprio sistema da Receita Federal tem o campo lá doar é só clicar lá aí tem o ECA que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Idoso você pode doar para os dois independente não vai um vai prejudicar o outro pode doar para os dois fundos ao mesmo tempo e depois disso automaticamente o sistema lá da Receita já emite dois DARFs também sai o da Receita e sai os 3% que é para destinar para o fundo depois de feito isso está resolvido pagou agora para chegar naquela entidade que você participa que você tem mais simpatia se quiser fazer para a Casa da Faz ótimo é necessário ter uma cartinha uma carta dizendo eu fulano de tal com todos o endereço completinho até o CEP eles exigem o endereço completo RG CPF quero destinar parte do meu imposto de renda para e coloca lá a entidade que você quer beneficiar Casa da Paz Lar Santa Faustina ou seja lá qual for da sua preferência depois disso encaminha uma cópia essa carta e a cópia do DARF já pago ou pode entregar direto lá na Casa dos Conselhos ou então para a entidade que você está destinando ou liga a gente vai buscar não tem problema eu já tive três destinações esse mês ai que bom já graças a Deus já três amigos inclusive um deles novato né não é dos anos anteriores já é resultado dessa campanha né então é muito importante gente é muito dinheiro que vai embora assim ó pelo ralo porque quando que esse dinheiro vai voltar pra nós né e fazendo isso o dinheiro fica aqui no município além de beneficiar a entidade que vai estar recebendo diretamente vai beneficiar todo o comércio porque esse produto é comprado aqui a Secretaria de Assistência que faz a compra faz a licitação todo aquele trâmite legal de serviço público mas a entidade faz o projeto diz o que ela quer faz os orçamentos e eles compram e nos entregam eu tenho já muitos produtos lá bem bacana fora o que já está nas paredes vamos dizer assim pedra, areia, cimento tinta que foi comprado com a campanha do imposto de renda dos anos anteriores tem bebedouro impressora refresqueira encadernadora tudo isso o resultado desse dinheiro do imposto de renda e que não custou nada para ninguém é só o trabalhinho de clicar lá doar verdade então vocês empresários façam isso ajudem as entidades da nossa cidade vale a pena é tão bom vocês sabem muito bem que nós temos várias entidades como nós temos a Casa da Paz por exemplo que a Silvia é sempre muito atuante atuante por isso que a Casa da Paz está assim bem atrativa já as crianças gostam muitas coisas conseguiu né mas aí ó ele sempre está batendo na mesma tecla né então destine faça tudo direitinho como ela mandou que todas as nossas entidades da cidade de Morão estarão bem exatamente o único detalhe pessoa física tem que ser o formulário completo e empresa tem que ser o lucro real pessoa jurídica é pessoa jurídica então se for aqueles formulários simples não dá para doar e se a empresa for declaração de lucro presumido também não dá então tem que ser lucro real para a pessoa jurídica e formulário completo para a pessoa física ai que bacana é mais a explicação da Silvia ela entende da situação ela aprendeu tudo direitinho é foi bem difícil no início foi foi bem difícil no início lembra nós estamos falando disso já faz o que uns dois três anos mais cinco anos é por sempre lá vem no programa e falando e falando né mas agora ela já está afiadinha e já está explicando direitinho como faz qualquer dúvida pode ligar para nós lá que a gente passa a informação as coordenadas as coordenadas falamos do nosso amado imposto de renda que eu tenho certeza que você empresário aí prestou atenção em tudo e vai né fazer essa vai destinar então essa parte que não vai te custar nada bem para o contrário vai ficar na nossa cidade né isso mesmo então é isso e o nosso Aki Soba acontece de 23 de abril gente olha tá aí pertinho já tá pertinho daqui 20 dias é o tradicional Aki Soba do Aceu né que todo mundo já conhece e gosta é uma fartura né e nós somos parceiros mais uma vez né já lá também a gente está sempre junto então dia 23 é o Aki Soba nós temos os valezinhos para vender né e essa parte que nós vendemos eles nos destinam uma parte para a Casa da Paz e tem um detalhe que nem você não sabe ainda aqui é o programa das novidades é surpresa até para Tamires eu esqueci de falar para ela antes nós vamos começar de novo uma nova empreitada grande e daí por isso nós precisamos nós continuamos com as promoções né tem o Aki Soba agora o mês passado teve o chá do Dia da Mulher mês que vem já começamos a fazer bolo de Santo Antônio e por aí vamos nós conseguimos através do município novamente e com a aprovação da Câmara dos Vereadores um terreno anexo ao nosso e a gente é aquele terreno bem sonhado bem sonhado eu estive na Casa da Paz e falei assim olha Tamires esse terreno não sei o que estou tentando estou tentando é isso mesmo conseguiu consegui já foi aprovado ela profetizou tem a lei já aprovada pela Câmara com unanimidade agradeço agradeço aqui o prefeito e a todos os vereadores porque não teve ninguém contra essa doação e a gente pretende fazer ali um vamos dizer um complexo esportivo uma quadra o terreno não é muito grande não dá uma quadra oficial mas nós vamos fazer uma quadra de esportes um espaço bem maior para as atividades físicas o karatê já estava apertadinho no espaço que nós temos construímos agora e já está ficando pequeno e o balé também já está ficando pequeno então nós vamos fazer uma sala grande maior do que a que nós temos para as atividades físicas e um estúdio de música porque agora a molecada pegou no tranco com a música sério agora também no esporte eles estão vibrando é no esporte eles estão muito bem e daí a gente tinha uma bateria que nós ganhamos já há alguns anos e nunca deu certo de ter um professor para bateria as crianças andaram até estragando algumas peças porque pegava lá sem autorização e tal e esse ano nós conseguimos um professor para o violão e ele falou eu toco bateria a hora que ele viu a bateria lá no canto eu falei beleza vamos começar coisa de Deus no dia seguinte o professor Creito que tem uma escola de bateria ofereceu quatro bolsas de estudo para bateria para as nossas crianças e aí começaram eu comecei a levar então uma vez por semana eles vão lá e liberei a bateria para eles estudarem e isso estimulou os outros que estavam começando lá com o professor Ed que está trabalhando todos os dias conosco agora na música e eu não sei se foi a batucada animou todo mundo o guri chega lá e começa na bateria o do teclado já vai e começa a tocar e o da bateria tem que entrar no ritmo do teclado e vai e vai e está uma benção nossa música que é o meu objetivo inicial na Casa da Paz era a música bateria já tem porque hoje em dia tem cantora então é? não o professor Ed ele vai durante toda a semana e no sábado ele vai com a namorada dele ó eu vou falar ela vai ficar vermelhinha na hora que ela ouvir porque ela foi nossa menina ela é prata da casa e canta maravilhosamente bem aí ela vai voluntariamente junto com ele que na verdade o sábado ele é voluntário também pro coral até que enfim o nosso coralzinho achou um pai e uma mãe olha só então eu estou muito feliz porque desde o início o meu objetivo era música né? e música é tão gostoso é então desse terreno lá nesse espaço é a gente está iniciando o projeto né? então passo a passo é uma coisa cara porque tem o terreno lá tem o mesmo desnível que o nosso vai ter que fazer uma estrutura bem forte fazer embaixo esses estúdios de atividade física e de música e em cima a quadra pra jogarem umas bolas lá e aí precisamos vender yakisoba vender bolo de santo antônio e por aí vai pois é pro dia das mães vocês vão fazer alguma coisa? então a gente tinha pensado de fazer pro dia dos namorados eles já tem uma estrutura toda montada eu acho que ficou meio pertinho mas é abril yakisoba maio já começa o bolo vai até junho e julho a nossa feijoada de agosto acho que nós vamos puxar pra julho que é mais friozinho né? é verdade gostoso nós vamos antecipar uma semana só né? era começo de agosto nós vamos pro fim de julho porque pega o período de férias escolares a gente consegue mais pessoas pra nos ajudarem a Pâmela que foi nossa funcionária ela é craque na feijoada né? só que ela passou no concurso da prefeitura né? no PSF então em período letivo é difícil pra ela ir nos ajudar falar se vocês fizerem nas férias pode contar comigo então nós vamos antecipar aí por vários motivos e um é a Pâmela prepare-se enquanto eles estão cortando os corin e pé de porco aí depois você vai lá e monta tudo e faz essa feijoada deliciosa é bem trabalhosa é feijoada é feijoada é trabalhosa como é trabalhosa é bem mas é uma comida que você fala a verdade a gente fala de feijoada a gente lembra do inverno né? é verdade geralmente a gente lembra do inverno porque é uma comida já mais pesadinha mais pesadinha de preferência comer o meio dia não tem noite é é no sábado no almoço sempre que a gente faz ótimo no sábado e o e o e o Aksoba por exemplo que agora já em abril que não está longe como que faz para as pessoas comprar adquirirem o seu ingresso ou como que você vai fazer porque você faz milagres né? olha como que vai ser feito então nós já estamos com os os vales todas as funcionárias tem tem no nosso bazar que é no centro de repente às vezes é mais fácil para a pessoa passar a pegar né? ali na avenida Rio de Janeiro perto da Praça Japão bem em frente ali o FISC é lá tem os convites os vales para vender nós temos na Casa da Paz pode entrar em contato por telefone pelo WhatsApp a gente combina de entregar ou para a pessoa passar a pegar sem problema só que esse sempre a gente faz o pagamento por piques ver na hora esse a pessoa tem que estar com o vale em mãos por causa da estrutura do acel né? a pessoa entrega já lá na entrada quando ela chega na porta a pessoa já está com a encomenda dela prontinha na mão para entregar então vai ter que estar com o vale em mãos então por isso precisa entrar em contato conosco para ir buscar lá ou então para a gente dar um jeito de levar nós levamos qual que vai ser o valor se você já sabe sei é 50 reais mas a porção do acel é para ninguém botar defeito são duas marmitas daquela grande o yaksova do acel duas marmitonas dá para uma família quatro, cinco pessoas comer à vontade então é para ser retirado é retirado é retirado não vai ser servido lá não, não, não tem que retirar já fica prontinho a pessoa nem desce do carro já para ali na porta já tem pessoas com a sacolinha prontinha para entregar então a partir do momento que você quiser a partir de agora se você quiser já comprar faz o Pix tudo bonitinho bem que você tem que ter o vai ter que ter o vale então por isso que a gente não está nem falando tanto no Pix como a gente fala sempre porque quando a promoção é nossa mesmo então faz o Pix e pega lá na hora o convidinho agora não vai ser assim a gente relaciona não tem problema agora como é a estrutura lá do do acel então ele já tem toda a logística deles a pessoa tem que estar com o valezinho então na hora que pegar o vale já paga ou se quiser fazer Pix pode pegar fazer também mas de qualquer maneira tem que estar com o vale e para que a Casa da Paz tenha a sua participação é preciso comprar conosco né então já sabe tem que comprar com a Casa da Paz para que eles possam ter a renda é uma participação que eles nos oferecem uma participação das rendas isso lembrando vocês também do bolo de Santo Antônio né então logo logo ela estará aqui falando e o bolo de Santo Antônio vai funcionar como? as medalhinhas é a época que a Silvia está arrumando alguns namoros ou até casamentos nossa parece tanta história também a Silvia está virando santa casamenteira santa casamenteira né mas é muito bom e é um bolo delicioso então quando chegar a época já que eles estiverem confeccionando o bolo e se vocês quiserem vocês que conhecem já o bolo de Santo Antônio que é uma delícia é muito gostoso bem molhadinho com leite condensado com muito coco verdade é bom mesmo só de lembrar estou salivando é muito bom mesmo já começo de maio né logo depois do exoba a gente já começa a fazer uma campanha para quem puder nos ajudar com os produtos lá pelo começando a segunda quinzena de maio a gente já começa a produção e vai até 13 de junho que é o dia do Santo Antônio yes Silvia vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal foi um bate-papo gostoso bem descontraído mas um papo muito sério então fique à vontade Silvia eu agradeço muito essa oportunidade que sempre você nos dá né é de coração mesmo e então lembrando as pessoas do imposto de renda não deixe embora de morama não segura aqui qualquer dúvida pode entrar em contato conosco e adquiram o seu valezinho do exoba que é uma delícia todo mundo já conhece né o capricho que é feito e toda a organização que o ASEU tem a higiene é tudo muito muito caprichado então podem entrar em contato conosco também para estar adquirindo o seu vale verdade um dia eu vou trazer alguém aqui da ASEU para falar porque já deve ter uns 15, 20 anos acho isso há muitos anos gente há muito tempo eu estou aqui há 18 anos desde que eu estou aqui eu conheço né e é uma delícia sou muito caprichosa no que fazem esmero qualidade é lá nasceu então com todas as promoções que fazem é isso mesmo são muito caprichosos bem bacana mesmo e eu me coloco à disposição da Silvia Ribeiro Martins presidente da Casa da Paz sempre que precisa você tem algum telefone para você deixar aí para o pessoal para facilitar tem, tem sim o telefone da Casa da Paz é 999-760-543 então precisou quer tirar alguma dúvida é só ligar Silvia que Jesus abençoe você amém a todos nós e sucesso sempre sucesso nos teus novos empreendimentos ela conseguiu o sonho dela que foi o terreno então agora tudo bem agora gente tudo que é do programa da Tamiris todos os vídeos todas as entrevistas todas as culinárias por favor entre lá no nosso canal no Youtube dê um joinha curta nosso trabalho né inscrevam-se e porque chega o horário Youtube já envia mensagem para vocês que o programa da Tamiris está começando então curta nosso trabalho e eu fico muito agradecida ok obrigada eu volto numa próxima oportunidade com mais um programa da Tamiris tchau tchau